O melhor momento para entender sobre o que ocorreu no passado e dar a volta por cima. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Quando alguém sonha com doces, pode estar passando por alguns momentos, o qual surge em seus pensamentos, algum tipo de mágoa. As lembranças sobre esse momento, elas sendo vivenciadas por esses dias, tentando superar ou lidar com isso. Lembre-se que é bom esquecer essas mágoas, pois elas esquecerão de você. Foque nos pensamentos apenas sobre seus objetivos. Aproveite esse tempo para fazer seus planejamentos. Quando o brigadeiro é avistado, desejando querer esquecer algum tipo de mágoa, beijinho de coco, desejos e pensamentos sobre ter confiado demais em uma determinada pessoa. Quando pensou e analisou que ali existia inocência e que nunca poderia causar momentos de aborrecimentos no futuro. Quanto mais doces de festas forem avistados, mais a intensidade do significado é aumentada. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Se inscreva e ative o sininho.